Boa tarde, eu tenho um boi da malta desse lado. Como é que é? Antes de mais, vocês conhecem-se todos? Eles agora estão a ver, estão a confirmar, deixa-me ver quem está aqui. Ok, conhecem-se todos, estão todos na mesma escola, é isso? Sim. Decidam quem é que é o porta-voz, caralho. Vá, bora lá, vamos e o jogo delegar turma quem é que é. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a stand-up comedian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... Turma! Estás fixe? Eu. Já! Não era para ti, mas como falaste, foda-se também era. Como é que te chamas? Guilherme. Guilherme. Que idade é que tu tens? 16. 16. Ok. Há aqui alguém que não me meta com mais uma pessoa do Caso Casa Pia, ou não? Não há ninguém? É, não, mas eu sou orgulhoso, o gajo me matou a mão, eu. Que idade é que tens, e o gajo? 17 e meio. Que idade é que tu tens? 18. 18. Dê-lhe o tom do gajo. 18. Como quem diz, eu sou um homem que vive... Fui uma vez às finanças, ou lá o que era. Como é que te chamas, mano? Como? Marcelo? Nice. Estás em que ano? Porquê que eu estou com esta beira na mão? Não sei onde é que eu vou meter isto. Estás em que ano? Hã? As mais velhas. Ah, ok. As mais velhas, mas as mais bobas, então. É assim que eu digo boa noite às pessoas. Está fixe, Marcelo, está fixe. Temos um casaco parecido, o teu foi muito mais caro que o meu, certamente. Até porque o meu foi o apagar, o teu mamãe. Estás em que área? Ciências e GD. Desculpa, não ouvi. Espera aí. Como é que é? Ciências e GD. Ciências e GD. Quem é que lhe vai explicar que GD, assim que chegar a junho do 12º ano e ele sair da escola, não serve para porra nenhuma? Não sei, Marcelo, mas tu queres trabalhar nessa área? Queres ser artista? Já estás com o vibe de artista, que é? Estou-me a cagar, não sei, mas basta. Eu sou demasiado profundo para conseguir explicar as minhas vontades. Está bem, Marcelo, está bem, está bem. E tens namorada, Marcelo? Muita batom por você. Não, calma. Agora fora brincadeiras. Aparecia aí o gesto. Mostraste alguma simpatia, algum respeito para um gajo que te chamou burrinho há bocado. Tu és fixe, Marcelo. Não, eu estou a te elogiar. Tu és fixe, mas podes me levantar por tu. Está bem? Pronto, Marcelo. Tens namorada? Mas triste o gajo. Tentei uma vez, mas depois acabou de ir a campo. Ela vazou. Era da noite e isso para mim é muito longe aqui. É este de zona, Marcelo? Alvalado. Ok, és um beto de alvalado. Está fixe, está fixe. Bacana. Vives com os teus pais, bacana. O ambiente familiar fixe. Ok. Eu sou de Shells. Por isso é que quando me perguntar pelo ambiente familiar é tão importante. Estão a ver o teu tipo? Ah, e tinhas pai? Sim. Tinhas mãe? Sim. Os dois gostavam de ti? Sim. Filha? Não, mas está fixe. Mas está fixe. Por isso, eu vou pedir aqui alguma tolerância, ok? Isto vai ser fixe, acho eu. Vai ser sobre o coronavírus, por palmas. Quem é que tem? Não dá para vocês terem coronavírus. Acho que aquela merda tem uma cena de um limite de estatuto social, do qual vai chegar um ponto e já não consegue afetar. Por exemplo, minha querida que bateu palmas, como é que se chama? Tem nome de Beto. Foda-se. Não há uma só anjo, é Érica. Não, é Carbot. Há alguma Matilde aí? Não. Não, mas há um gajo que já rodou todas e sabe. Não, lá. Viste? Está fixe. Quem é que foi o gajo que falou? Foi o gajo mais alto. Pois tu? Como é que estás? Isto é mais... O que é que se passa com os Betos que têm todos uma vós-grossa para caralho? Estou a falar assim. Já o Manel sorriu. Ai, ai, eu não sou fascista. O Marcelo está ali. Ai, eu sou o Marcelo. Chega este aqui. Já comi todas. Beijei-as no pavilhão de ginástica. Ha, 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 ha. Como é que te chamas, mano? Como? Pedro. Que idade é que tens? Foda-se. Como é que tu tens 16, caralho? Aliás, onde é que tu estás, mano? Que eu estou a falar... Eu sinto que vem dali uma voz. Não sei se é do Pedro ou se é do meu pai, porque é uma voz assim meio equivocada. Mas, pronto, se está a falar comigo, de certeza que não é o meu pai. Porque o meu pai morreu, caralho! Ah, estou a sentir a culpa agora, não é? Estou a sentir a culpa. Estou a sentir a culpa. Vocês não sabiam como é que eu ia morrer. Estou tipo... Ah, porque é de céu. Estou a certeza que é pai ausente. Não, o meu pai morreu. Mas na cabeça dos Betos está tipo... Vou um tiro em céus. De certeza. Foi assim que morreu. Vou um tiro em céus. Pedro. Tens 16 anos. Estás em que ano? Mete os olhos, Marcelo. Foda-se. Mete os olhos de um homem, caralho. Porra, mano! Estás em que área? Caga no gajo, mano! Áreas de merda! O que é que tu queres fazer quando fores grande, João? Pedro. Pedro. Não, estava a perguntar-se quando tu fosses grande que ias fazer o João a andar a fazer. O que é que tu queres fazer quando fores grande? Pedro. Como é que estás? Espera aí. Como é que estás, mano? Tudo bem? Está tudo bem? Eu tenho de cabo para ir até à casa de banho contigo, mano. O gajo entrou e ele está tipo... É a minha pila. É o meu espaço, mano. Ele vai estar na casa de banho e o gajo está a olhar para a pila e está tipo... Bro, vamos safar hoje, mano. Vai ser o gordo do palco, mas que se foda. O que é que achas quando fores grande, Pedro? Ainda não sabes. Não pensaste nisso, não é? Enquanto os pais tiverem dinheiro, está tudo tranquilo. Os dois pais têm muito guito. Não quer saber quantos milhões. Só quer saber se têm guito ou não. Algum. Vocês sabem o que é que este algum quer dizer? Eu ter algum dinheiro é dizer que tenho vinte paus na carteira. Para que é um bolso? Tem algum. Aquelas quatro casas que nós temos no Algarve. Vai dar algum. Ok, está fixe. É assim. Não sou de gelo. Hã? Não sou de gelo. Mas queres arranjar bife, bora? Mas o gajo está bem vestido para ele. Ah, não sou de gelo. Eu sei, mano. Senão não estavas assim vestido, bora. Não é por nada. Aquela merda toda do marco. O gajo cheia à rua e a mão assim... Vai cá, vai cá, vai cá. Vai cá, vai cá. Sim. Eu vou meter aqui. Vírus, se fosse preto, o pessoal não se queixava. O sem inventar... Há paredes na sala? Muito mais. E invento vi. Obrigado, vi, 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 vi. Vi, mas fiquei naquela tipo... Não, são pessoas. Estou bem cá, obrigado. És de onde, mano? Amador. Aplausos Percebem esta merda? Antes de ficavam presos, ensinadas, não passavam esta merda a ninguém. Neste momento fiz uma piada sobre escrevatura que aí se riu. O preto do resto da malta. Ai, 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 ai. Olha, 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 olha. Já ouviste bem piadas destas, não é? Ih, gajo. Estava a fazer o quê? Estás de muletas? Caralho! Tu já te tiveste pecado? Ah, tu é outro preto de muletas, caralho. Estou a falar a sério. Eu agora fiquei assim. Foda-se, cadar isto é um gajo. Tem um problema qualquer no pé. E queda sempre de muletas. E eu já gozei com ele antes, mas não. Agora fui estupidamente racista. Porque o que eu disse foi. Ah, então era o outro preto de muletas. Mas era, bom. O gajo era preto e... Estava de muletas. O que é que te aconteceu para ficar de muletas, mãe? De nascença? Foda-se, nasces com muletas. Estás a imaginar a mãe deste gajo, bai? Estás a imaginar uma foto assim? E o médico, bem, vamos fazer o parto. Está aqui o filho. E ela, ah, vai abaixar. Oh, não baixe, não baixe, não baixe, não baixe. Porquê? Não tenho a dúvida do Iron Man. Calma aí. Ok, está fixe, está fixe. Mas já nasceste cá em Portugal, então? Ok, e os teus pais? Não sei imitar o sotaque. Só sei imitar o sotaque de Angola. O que é aquele de mais? Não, o cabelo não consigo. Aquele sotaque vens da Angola. O que é que ocorre no sotaque de Angola? Pode estar tudo na merda, mano. Os gajos estão a ser de bem. A forma como os falam é sempre do cabelo. Imagina, vais dizer assim... Morreu a minha mãe, morreu o meu pai, vou-me suicidar. Com o sotaque de Angola, tipo... Não, morreu a minha mãe, já. Morreu o meu pai. Não, vou-me suicidar, já. Pessoal, meu nome é Romain Duran. Muito obrigado a todos. Espero que tenham divertido. Fora capital! Em tempo de quarentena, existem milhares de artistas que estão privados de ir ao palco. Como, por exemplo, os comediantes. E é no palco que os comediantes recebem o seu. Nesta altura de quarentena, milhares de comediantes vão ficar sem trabalho. Por isso, adote um comediante. De preferência, adote-me a mim. Através do meu Patreon. Em patreon.com.br RubenBranco123 Podem dar dois paus, cinco paus ou quinze paus. Quinze paus também já acho que é um exagero. Nem eu dava quinze paus a mim. Eu se tivesse quinze paus, não dava a mim. Mas se quiserem dar dois euros, já paga a bica. Quando eu pudesse ir de casa. Está bem? Então vá. Má logo. 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 Má logo.